Em 2012, o Orkut ao vivo é mais ao vivo. Agora você pode assistir todas as entrevistas pelo Orkut, pelo Youtube e pelo Google Plus. A grande estreia do mais ao vivo em 2012 será no dia 24 de janeiro, às 8 horas da noite, com o Asa de Águia. Vamos bater um papo, cantar e contar um pouco da história do nosso carnaval. Mas não é só isso, nós vamos responder a todas as perguntas que vocês mandarem durante o programa, pelo Orkut, pelo Google Plus e pelo Youtube. Estamos esperando vocês no nosso programa especial de carnaval, dia 24 de janeiro, às 8 horas da noite, Asa de Águia, no mais ao vivo. Valeu!